Boa noite Silvia, boa noite também pra você que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Pois é, nós estamos vendo aí as imagens do momento em que o helicóptero do Graia levanta voo lá no local do confronto. Dois criminosos perigosos, pertencentes então a facções criminosas. E esses dois, Silvia, acabaram levando a pior. A informação que nós temos é que eles foram levados, nesse caso, pra o hospital. E daqui a pouco a gente volta com mais informação. Até porque como a gente tá vendo na imagem, Silvia, é aquela coisa que eu digo sempre aqui no nosso Cidade Alerta. Não tem jeito. O criminoso acaba tendo essa opção de se entregar ou não e ele vai pro confronto. Agora volta pra mim aqui, volta pra mim pra gente falar um negócio aqui, viu Silvia, que é importante. Não tem jeito. O criminoso vai tentar, meu amigo, toda vez que ele for, principalmente com os meninos do Graia. Olha lá, ó. Olha lá o que que tá esperando, ó. Silvia, volto com você aí. Pra falar dessa operação, desse confronto com o Graia, eu começo com o Major falando sobre essa operação. Major, a gente inclusive percebe ali no momento em que a aeronave, ela faz o pouso ali no local, né? Perigosos esses criminosos, como eu falei agora há pouco, e pertencentes também a uma facção criminosa. Boa noite. Boa noite. Mais uma operação exitosa da Polícia Militar. Graças a Deus a nossa Gloriosa saiu com o extra, nenhum ferimento. E a agressão da sociedade escolheu o caminho que ele quis, né? Essa ocorrência veio por conta de um compartilhamento de informações com o 34º Batalhão, que é o pessoal lá de Itaberaí. Esses faccionados, eles agiam naquela região e nos procurou porque tomaram conhecimento que esse pessoal estava agindo aqui em Goiânia. Então nós fizemos uma operação em conjunto, levantamento de informações e tentando encontrar esse faccionado. E hoje em patrulhamento com as equipes, eles conseguiram localizar o veículo que eles estavam utilizando e aonde esse veículo adentrou. Então fizeram um cerco, adentraram naquela residência e quando foram dar voz de prisão, houve um confronto com as equipes do Graé e com a equipe do 34º. O nosso Tenente Velarim pode falar como é que esses faccionados agiam naquela região, a precurisidade dos mesmos. Nós chegamos em apoio e graças a Deus a polícia alimentar, seja especializada, seja a viatura de ar, em conjunto conseguiu fazer uma boa operação. Nós vamos falar com o Tenente Silvio, só uma pergunta para o Major. Major, quem está em casa, muitas vezes fica se perguntando, eu queria que o senhor explicasse para a população a importância dessa participação, dessa união, dessas forças, né? Porque a presença do Graé naturalmente dá um peso ali para a operação. O serviço especializado, ele é dotado de uma capacidade técnica um pouco mais elevada por conta dos cursos que são feitos. Ele é criado para dar apoio ao serviço ordinário. A gente tem uma formação específica para dar apoio àqueles que precisam do serviço ordinário. Ali eles nos chamaram para dar apoio, fizemos a operação em conjunto, observando as imagens que tem o helicóptero. O helicóptero serve principalmente para que esse cerco não dê errado, porque vão as equipes terrestres fazer o adentramento. Nós vamos para o helicóptero por cima, porque se alguém fugir, a possibilidade de a gente conseguir encontrar esses que fogem é muito maior. E também para dar segurança para as equipes terrestres que estão lá embaixo. Então a gente dá fortalecimento para a equipe de área agir. Por isso que a gente tem uma técnica mais avançada, assim como todos os serviços especializados são treinados para tal. Tá aí, a gente agora vai trocar o microfone. O Souza vai pegar aqui para higienizar o microfone, para a gente passar para o Tenente aqui. Obrigado, Souza. Tenente, mais uma operação exitosa e com sucesso. Dois criminosos que, como eu disse agora, escolheram o enfrentamento. Mas a intenção da polícia, na verdade, é ir lá para aprender, para resolver a situação e trazer paz para a população, para a sociedade. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Positiva. A intenção da polícia é ir até o local, averiguar a informação e afetuar a prisão. Como bem dito pelo Major Paulo, eles escolheram o caminho do confronto. Vale destacar que esses indivíduos, eles eram responsáveis pela distribuição de drogas, já há aproximadamente seis anos, nas cidades de Inhuma, Itaussu, Itaberaí e Itaguari. Um desses criminosos aí já possuía três passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uma passagem por receptação. Inclusive, um deles estava com a alvará de soltura do dia 12 de junho agora, pelo crime de tráfico de drogas. O outro indivíduo, ele tinha uma passagem por tráfico também e uma tentativa de homicídio. Tenente, eu não canso de dizer isso, mas a população, ela ajuda muito, né? Quando vê um movimento errado numa casa, aciona a polícia de forma anônima, ajuda demais, né? Ajuda demais. Essa participação da sociedade ajuda bastante no trabalho policial, porque eles ali é que presenciam toda a movimentação, né? Geralmente, esses criminosos, eles não ficam muito tempo em uma residência. Eles ficam em uma residência, alugam, vai para outra. Então, a população, ela percebe aquela mudança de movimentação ali na sua rua. E, através disso, eles passam a informação para a polícia militar, que, por sua vez, vai até o local e faz essa averiguação. Tá aí, Silvia, parabéns. Souza, pode pegar o microfone do tenente aqui? Pode cortar para a gente aqui, ó, parabenizando, né, a polícia, de forma geral, por essa operação, pelo resultado dessa operação. Os criminosos escolheram pelo enfrentamento, acabaram naturalmente levando a pior. Parabéns para todo mundo. Agora, Silvia, se você me permite aqui, para a gente encerrar a nossa participação. Major, vamos abrir aqui para eu mostrar aquele negócio ali? Vamos aqui, tenente. Silvia, olha esse final de dia, aqui na base do Graé, meu irmão. Olha que céu bonito de sexta-feira. Mostra aí.